Fraternidade, Rita Ramos Cordeiro. Fraternidade é o laço de afeto que une os seres humanos no respeito, na dignidade, na vida, na cooperação e no amor. Por isso, quando alguém disser que já fez tudo o que podia por um ser humano, mostra a ele que está enganado. Sempre é possível fazer algo mais e ser solidário das mais diversas formas. Não é necessário estar na linha de frente para fazer algo em benefício daqueles que necessitam de ajuda. E não é necessário ter muito ou quase nenhum dinheiro para ajudar. É necessário empatia, compaixão, comprometimento e uma rede do bem para se conectar com todos aqueles que lutam e trabalham em prol do ser humano. Encontre a rede do bem com o que mais se afine. Faça parte dela e seja você a mudança que quer ver no mundo. Que seu dia seja lindo e abençoado. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia!